A agricultura e a pecuária são protagonistas da história do Rio Grande do Sul. As práticas do campo transcenderam os aspectos culturais do seu povo e se tornaram o alicerce da economia do Estado. Setor que desde 1935, com a criação da Secretaria Estadual da Agricultura, conta com o apoio de políticas públicas que protejam o presente e o futuro do Rio Grande Rural.